Este último domingo, 14 de abril, foi marcado pela entrega de mais 14 casas populares na zona rural de Xangrande. A caravana percorreu as comunidades de Mutunis, Palmeiras e Freixeiras, contemplando mais famílias xangrandenses com a realização do sonho da casa própria. Estou muito feliz por esse sonho realizado através do meu prefeito Tiago Alexandre, e o trabalho dele de esforço. Estou muito feliz, viu? Esse é um sonho que eu estava esperando e eu estou realizando. Ter uma casa própria, que a gente sabe que todas as famílias, muitas pessoas não tinham condições de fazer casa, viviam de aluguel, né? Esse é um sonho realizado na minha vida, viu? É um sonho de muito tempo, né? De oito anos. É um sonho. Tem hora que eu acordo de noite, sabe? Aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, acho que é um sonho, acho que eu não estou nessa casa. A ação faz parte do projeto iniciado ainda no ano passado, com a construção de 134 casas dentro do programa de habitação rural. Muita alegria que a gente participa de mais esse evento, onde o prefeito Tiago Alexandre renova o seu compromisso com a população, onde entrega nesse dia, nessa manhã de domingo, 14 casas à população da zona rural. É mais uma etapa desse grande projeto de construção de habitação junto ao município. Não tenha dúvida, a gente fica feliz porque isso traz dignidade, conforto e bem-estar a toda a comunidade rural do município de Xangrande. Hoje é uma satisfação, estamos entregando mais 14 casas na zona rural. Ainda no mês de março, o prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre, fez a entrega de mais nove casas nos sítios Lagoa do Barro, Malhadia e Tipim. Esse programa, eu considero um dos maiores programas, se não for o maior, da nossa administração. Totalizando com essas 134 casas, mais de 700 famílias que conseguiram ser contempladas e mudar a vida dessas pessoas. Então a gente muda completamente, dando mais dignidade, mais autoestima a essas pessoas e podendo, de fato, que essas pessoas possam viver com uma qualidade melhor de vida. Música Música